Bom, e começamos com aquelas notícias que você adora saber sobre o que acontece na programação da TV. Então vamos saudar a nossa queridinha, cada dia mais linda, Cristina Padiglione. Boa noite, Cristina. Não se levante. Não me levanta, não, me levanta, como não? Obrigado mais uma vez, meu amor, por ter vindo. Obrigada a você. Está ficando insuportável, hein? Já te falei. Tudo bom, amor meu? Tudo bem, você... Muito. Tirando o que está ruim, Cristina, está tudo bem, né? É, mas a gente tem que sempre fazer o que está bem para envelhecer sobre o que está ruim, né? Bom, o assunto que está dando o que falar hoje, e eu tenho que confessar a minha absoluta ignorância, porque imagina-se que eu veja esse programa de enjaulamento, e eu detesto todos eles, eu não vejo. Mas estão falando muito, essa semana, na expulsão do Marcos do BBB. Eu não sei o que aconteceu. Estão falando que uma moça foi maltratada e tal. Eu vi até na internet e tudo, mas a pergunta é o que você achou da condução, da direção do programa. É, eles tinham um episódio que gerou tudo isso, aconteceu no domingo. Do domingo para segunda-feira, as redes sociais se movimentaram. Alguém falou, ah, advogada da menina, entrou em jogo. Não precisa ser advogado. Quando você tem rede social e o público se manifesta e cobra da emissora alguma coisa, ele... o rapaz botou o dedo no rosto da menina, a Emily, né? O Marcos encurralou ela na parede, gritou com ela, uma coisa agressiva mesmo. E acho que até foram fazer exame de corpo de delito para ver. E em algumas outras ocasiões ela dizia, ele foi falar com ela de uma maneira muito rude, e ela dizia, você está machucando meu braço, não sei o que, e aí ele dizia, você também me arranhou e tal. Mas a verdade é que essa cena em que ele bota ela na parede, bota o dedo no rosto dela, configurou-se aí uma agressão, que a gente sabe que agressão não se resume a uma questão física. E ele realmente pegou nos pulsos dela, fez tudo isso. E a Globo esclareceu pelo Tiago Leif, ele até teve nota no Jornal Nacional e tal. O Jornal Nacional, né, a Globo não antecipou, não fez um spoiler da edição do dia, mas antecipou que a TV Globo foi atrás, fez uma denúncia para a Delegacia da Mulher, a delegada foi até os estúdios lá no Projac, onde fica a casa do Big Brother, examinou, conversou com a menina, conversou com o rapaz. Ela mesma ficou chocada quando soube, ela só soube na hora em que o Tiago Leifert anunciou ao vivo, né, eles achavam que o menino ainda estava no confessionário, ele já tinha saído da casa, o Marcos. E o que eles disseram é, consultamos psicólogos, consultamos advogados, consultamos a delegada e chegamos à conclusão de que isso foi uma agressão e agressão é uma infração no Big Brother, no mundo inteiro, né, inclusive. Inclusive, em várias edições tem essa provocação, né, gente que começa a provocar para ver se o outro agride e você elimina o seu adversário por essa forma. Mas ele foi subindo na empáfia dele ali, quando ele ficou entre os quatro últimos, e eu acho que ele perdeu muito a noção da, sabe, ele subiu no salto ali. E foi realmente de uma coisa machista, né, foi uma atitude machista, o texto dele para ela era todo nesse tom, era de que ele determinava o que ele fazia. Enfim, aí tira, e outra coisa, né, fica essa cobrança de rede social, uma semana antes a Globo tinha tido lá a questão com o Zé Maia, que você tem uma punição com um galão, uma estrela de primeiro time, e aí você vai deixar que um anônimo mande, né, uma garota dentro de uma casa confinada ali, ela não tem nem como se movimentar. Ela ficou chocada na hora que ele anunciou, ela teve uma crise de choro, ela falou, não, mas eu não quis, eu não queria que fosse esse o efeito da nossa conversa. E o Tiago teve que dizer para ela, como acontece em várias ocasiões em que a mulher é agredida, ele falou, não, é culpa sua, você não tem nada com isso, né, a atitude é completamente partindo dele. Então, acho que foi uma atitude muito correta, né, e de alguma forma acabou movimentando aí o jogo nessa reta final. A grande final é amanhã com três mulheres, né, nessa quinta-feira eles fazem a grande final. Encerramos essa temporada, pelo amor de Deus. Deus me livre. Eu também não gosto, também não tenho muito prazer em assistir. Aliás, eu não tenho nenhum, eu vejo no começo, né, por obrigação profissional, mas depois eu não consigo, não é uma coisa que me dá prazer ficar ali vendo, e eu também soube pelo Jornal Nacional, né, do ocorrido, assim. E tinha lido já, comentário em rede e tal, estavam cobrando, ah, quem esse moço pensa que é, para botar o dedo na cara dela e tal. Então tinha, você tem ali uma manifestação e tem que atender a esse clamor. Eu achei bem resolvida a história, acho que a Globo fez bem em expulsar o rapaz. Bom, tem um senhor chamado Donald, inclusive parece que até o Pato, de mesmo nome, pediu pra trocar de nome já. Já, né? É. Promete render boas inspirações pra comédia VIP. É, é verdade. Da HBO. Exatamente. Vai chegar, sexta temporada, dia 16 de abril chega aqui. Dia 16 de abril, é, simultâneo com os Estados Unidos, inclusive. Essa série tem sido sempre, agora faz uns 3 ou 4 anos, já nem sei perder a conta. Uma conta pra gente. Essa série tem sido contemplada com o Emmy de melhor comédia, sempre com a Julia Dreyfuss, Julia Louis Dreyfuss, que é a senhora Elayne de Seinfeld, adoro ela, né? E ela sempre ganha atriz e a série ganha como melhor série de comédia. Ela era uma vice-presidente, que se tornou presidente. É um pouco ali o House of Cards, só que é uma comédia, né? E tem uma grande, um grande deboche em torno dessa disfunção do vice, que nem sempre serve pra alguma coisa. Com casos, coisas muito semelhantes com o que a gente vê aqui, né? Que de repente as pessoas dizem, ah, é só no Brasil mesmo, mas você assiste uma série 10. E vê a Casa Branca tão ridicularizada assim. E de alguma forma, os presidentes que estão no poder, na vida real, acabou interferindo um pouco nessas criações, né? Então a gente tem essa expectativa de que a gestão Trump, muito truculenta, vai interferir em VIP, que é uma comédia como vai interferir também nessa próxima temporada de House of Cards, que chega dia 30 de maio, né? Pelo Netflix, não pela HBO. Mas as duas têm essa pegada, né? O vice que se tornou presidente e essa interferência da vida real, da Casa Branca real nos roteiros, que é muito legal, eu acho muito saboroso isso, né? Olha, o Jackson Fulman, que é o goleiro da Chapecoense, foi contratado pra ser comentarista. Achei tão legal isso, né? Uma boa história, né? Na Fox, né? Vai pra Fox Sports. Pra Fox Sports, é. O que já se sabe sobre essa notícia, eu achei muito legal. Também gostei bastante, né? O que se sabe é que ele tá, né, se recuperando bem e tal. E a Fox Sports ia disponibilizar pra ele um fono, enfim, um treinamento aí pra ele se tornar um... O cara tem o entendimento, mas nem sempre tem aquela coisa da comunicação e tal. Exato, exato. Então, ele estava recebendo aí todo o apoio da Fox e o interesse nesse contrato. Muito bacana. Muito, muito. A atitude da Fox. Fundamental isso. Tem a questão que os jornalistas que viajaram juntos nesse partido com o voo eram de esporte, né? Alguns da própria Fox. Tem um elo ali que eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que é um final, né? Um desfecho bem resolvido dessa tragédia. Essa função nova dele vai ser bacana, tenho certeza. Cris, quando a... Parece que tá, com a graça de Deus, tá pra acabar esse programa de enjaulamento lá na Globo. Aí a faixa das ondas vai ser preenchida agora com uma teledramaturgia. O nome é Os Dias Eram Assim, é isso? Os Dias Eram Assim. O que você acha que a gente deve esperar? Olha, as primeiras chamadas são muito legais, assim. Eu gostei muito do... Quando me apresentaram a sinopse, eu fiquei com uma boa expectativa. É que é um período ali entre 1970 e 85, né? O período de ditadura até a redemocratização ali. E a eleição do Tancredo e tal. De pessoas comuns, né? Então não são pessoas que eram... Tem os militantes na história, mas os protagonistas não são militantes. E, no entanto, a vida deles é muito afetada por esse período. Eu acho que é o que aconteceu com a maioria das pessoas, né? No Brasil e outros países também. A maioria não era militante ou de esquerda ou era militar. Não estava envolvido diretamente nessa guerra, mas teve a vida muito afetada por isso. Então eu tenho uma grande expectativa. Eu sempre acho que toda vez que você conta um romance, né? Sobre um período real, com um fundo real, não importa que essa seja uma história ficcional. Ela instiga a plateia, o público a conhecer um pouco mais sobre a história do país. Então eu sempre bato palmas para esse tipo de produção. E olha, o que a gente viu aí de imagem é muito bem feito, muito interessante. Eles gravaram aí um trecho no Chile. E tem uma aposta em novos atores, né? Isso é legal também. Tem o Renato Góes, que fez Velho Chico, era o santo dos anjos na primeira fase. O Gabriel Leone, que surgiu em Verdades Secretas, já está aí no terceiro papel dele. Fez também Velho Chico e está nessa novela. Então tem uma renovação de rostos, de roteiro. Os autores são também lançamento. Tem uma aposta em, sabe, novos talentos, que é necessária, né? Então vamos assistir a alguma coisa mais interessante na faixa das 11, eu espero. Na Globo, além do Big Brother, que já se vai, né? Quero voltar ao Trump, porque eu estou com o seu carro na minha cabeça. Você gosta do Trump. Ele serviu de inspiração para a próxima história do American Crime Strike, né? Exato. American Crime Story é um programa que, sei lá em que temporada está, mas já é bastante conhecido lá. É, sétima temporada, é. Eles vão fazer, na verdade, né? Eles renovaram para a nona temporada já, na verdade. E essa... Cada temporada é um tema, né? E eles vão fazer agora a eleição americana. Então tem-se aí uma expectativa muito grande sobre como é que isso vai ser dramatizado. A crime está na primeira. É American Horror Story. A American Crime é do O.J. Simpson, que é o mesmo produtor, o Ryan Murphy, exato. Então, American Horror Story é que vai contar aí a história da eleição americana. E tem essa... Aí já real, né? Porque além de ele interferir de alguma forma nos roteiros em que tratam sobre terrorismo e presidência e tal, eles vão pegar, de fato, o próprio roteiro ali com o Hilary e tal. E que foi um espetáculo à parte, né? Deprimente, mas foi um espetáculo. Deus me livre. Que rende um bom roteiro, espero. Eu queria saber da Tata Werneck, porque ela estreou o programa lá no Multishow, né? Foi. E a primeira convidada foi a Bruna Marquezine. Foi. Como é que está essa história? Como é que foi a combinação dessas duas? Foi sensacional, porque elas fizeram juntas a Love Paraisópolis. Elas têm lá uma intimidade. Bruna estava com o seu Lauboutin, fez questão de várias vezes deitar no sofá com o sapato para cima. Parece aquela sola vermelha linda, né? Sim. Adoro. Mas foi muito boa a combinação das duas. Parecia não ter uma intimidade, porque elas passaram seis meses trabalhando juntas, né? E a Tata deu uma desconstruída boa nela, no bom sentido, sabe? Ela não entrevistou a bonequinha, que é a noiva do grande craque mundial. Ela entrevistou a amiga. E isso sempre dá um jogo interessante. A Bruna se permitiu também falar de várias histórias, contou sobre o primeiro beijo. Apareceu um rapaz bonito no cenário, ela puxou uma conversa, né? Como se estivesse paquerando o menino. Então, foi muito interessante, foi muito... Pareceu muito à vontade, né? As duas. Engraçado que a cenografia... Toda essa plástica visual é americana até os ossos. É igual. Eles não conseguem mexer nisso. O piso, é tudo aquela coisa brilhante. É engraçado, né? Agora, como ela faz, na verdade, é um talk show... Tudo bem que os talk shows também puxem muito pra comédia, mas ela é muito... É quase um programa de humor travestido de talk show. É, olha isso aí. Então, ela puxou mesmo, acho que propositadamente, aí alguns elementos muito evidentes do talk show. Ela tem uns quadros ali onde ela consegue desconstruir um pouco a pessoa, acho que esse é o objetivo. Sim. E aí você vai ter uma entrevista que não se parece em nada com a entrevista que talvez um Danilo Gentili fizesse, ou que o Fábio Pochá fizesse. Isso é o que eu acho que pega, né? E aí ela tem, na verdade, Falindo Pochá, ela tem uma coisa muito parecida mais com o Pochá mesmo, né? Eles fazem juntos um programa no Mourto Show. Isso, isso. Tudo pela audiência. Então, tá funcionando muito bem. O da Bruna foi sensacional. Foi muito bom. Ah, eu vou tentar ver. É muito bom. Tá no YouTube isso? Eu acho que tá no Globosat Play, por enquanto. Ainda não tá no YouTube. Mas você é assinante de Globosat Play, dá pra assistir. Tá. Tem uma senha lá. Tem, tem, tem uma senha. É, aí dá, tranquilo. E eles estão exibindo o diário, né? O Mourto Show tá com essa grade quase de TV aberta. É uma grade horizontal, se estreia uma série, vai de segunda a sexta em tal horário. Lindo, lindo. É bom, é bom, faz bem pro programa. Horrível. Eu não sei por que pensa... Pra que isso? Pra que isso, né, Cris? Obrigado, meu amor, mais uma vez. Só lembrando que, se eu fosse você, eu acessaria o site telepad.com.br. Muito bem, obrigada. Nós agradecemos. Ah, para, imagina. Tão linda você. Cada dia é mais, hein? Ah, muito obrigada. Obrigado, Cris. Você também. Até cada dia é mais linda.